Durante a cerimônia de posse da nova cúpula militar, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, falou sobre o longo processo de negociação de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O presidente descartou a concessão de uma anistia geral para os rebeldes. Nós explicamos às Farc que não pode haver e não haverá anistia que eles estão pedindo, entre outras coisas, porque esta negociação não seria segura. Santos explicou que a Corte Interamericana de Direitos Humanos derrubou todas as anistias desse tipo que foram decretadas no continente americano no século passado. As conversações de paz entre as Farc e o governo colombiano começaram em 2012, em Havana. A guerrilha comunista reiterou nesta quinta-feira a disposição de deixar as armas assim que for assinado um acordo de paz, mas exigiu garantias de que seus militantes não correrão riscos ao se incorporarem à vida política.